Bom, o nosso trabalho é de estágio supervisionado numa perspectiva de trabalho integrado entre diretoria de ensino, escola e universidade. Os grandes beneficiados de todo esse trabalho de gestão que nós fizemos são os alunos da rede pública, as escolas estaduais e as universidades. Nesse projeto nós tivemos a oportunidade de fazer a gestão com os recursos humanos, materiais e financeiros existentes na diretoria de ensino para levar um benefício e atender a demanda que emerge dessa necessidade de organizar os estágios. O que nós tivemos de benefício? Nós tivemos, os alunos tiveram oportunidade de ter mais opções em aulas diversificadas, de trabalho, vivências profissionais para os nossos estagiários e o melhor deles é a transformação. Nesse trabalho a gente percebe claramente a transformação do aluno estagiário em futuro professor. Bom, os benefícios são diretamente relacionados com a aprendizagem dos nossos alunos, com o desenvolvimento de aulas diversificadas, de laboratórios que foram reativados e com isso nós tivemos 36 mil horas de estágio de reforço nas nossas escolas, sem recurso, sem custo adicional algum. Então é uma experiência que todos ganham, os alunos, as escolas, as universidades e o futuro professor. O prêmio Mário Covas para nós é muito importante porque é através do prêmio que nós vamos disseminar a nossa experiência e a gente vai conseguir que as outras escolas, as outras diretorias de ensino também vivam essa experiência e ofereçam isso para os seus alunos, para as suas escolas e para as universidades do seu entorno.